Boa noite, gente! Dá-me, Paraná! Toma um beijo meu Balança sim Faz carimbó Beringa, Ê! Toma um beijo meu Balança sim Faz carimbó Beringa, Ê! Ligue a rádio, amor Vamos festejar O galeiro aceso Pronto pra assar Opa! Ovo tá molhado Sua já desceu A paquera é boa Monto pra beber Toma um beijo meu Balança sim Faz carimbó Beringa, Ê! Ai, beijo meu Balança sim Faz carimbó Beringa, Ê! Barará, 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 Bar Faqueira é boa, volto pra ver meu, toma um beijo meu Balança sim, faz carimbó, merenga eu Balança sim, faz carimbó, merenga eu Balará, 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 valeu! Vem cá, vem me ver, eu vou me volar Eu vou, embalo meu, o meu, sai de embalar Vem cá, vem me ver, eu vou me volar Eu vou, embalo meu, o meu, sai de embalar Balará, 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 balará Balança que eu quero ver! Balará, 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 balará Viu? Valeu, meu filho